Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo por aí? Vamos começar mais um dia, terça-feira, dia 2 de julho de 2024 Pessoal, é o seguinte Ontem eu falei a respeito do cupom de desconto do passageiro Só esqueci de um detalhe, tá? O cupom de desconto para todas as plataformas aí Ele é válido para corridas de R$10 até R$150, tá? Então corridas de R$10 a R$150 Você pode aplicar o cupom de desconto aí, tá bom? Da sua devida plataforma Beleza pessoal? É isso E você que está aí perdendo tempo em outros aplicativos, né? Tem um aplicativo na cidade aí que nem toca E fica exigindo aí o motorista fazer uma série de coisas, né? Aqui a nossa exigência é o motorista pegar a corrida que ele quer Só que são todas corridas com ganhos satisfatórios Tá bom pessoal? A gente vai buscar desconto a menos E acaba sobrando mais para o motorista aí, tá? Isso que eles querem fazer aí Com regulamentações aí, mirabolantes Nós já fazemos já há bastante tempo Que é valorizar o motorista, né? Só que o motorista tem que se valorizar Se o motorista não se valorizar Ficar pegando corrida aí de R$1 o km Na 99 99 só explora o motorista 99 lança lá o dinâmico Aí é onde o motorista está Na bolinha que o motorista está O aplicativo não toca É fazer o motorista de idiota, né cara? Para com isso Fica com o dinâmico fake aí Ele mostra lá na bolinha lá Que tem dinâmico naquele local E toca naquele local Sem o dinâmico, né? A gente buscar ele é muito transparente Nós não fazemos esse tipo de coisa Tá bom? Então um videozinho rápido aí Para desejar a todos aí Que Deus abençoe o seu dia Que todos os seus projetos Todos os seus sonhos se realizem É isso que eu desejo Tá bom pessoal? Então é isso Fique com Deus aí Já estamos chegando aqui no escritório O percurso aqui é curtinho Então é isso Tá? Fique com Deus aí Deus abençoe a vida de vocês Se estiver precisando de proteção veicular Chama a Pacto Temos rastreadores Temos uma ótima proteção aí Para vocês Tá bom pessoal? Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Estamos juntos 5 2 4 2 3 3 3 2 4 4 4